A primeira coisa que a gente vai dar uma olhadinha vai ser justamente nesse protocolo MIDI, que é um protocolo mais clássico de controle, digamos assim. Isso aqui é um controlador MIDI, esse outro aqui, tá ligado, maiorzão, esse boneco aqui, é um controlador MIDI. O controlador MIDI clássico tem a interface de teclado, pra você tocar como se fosse piano, interface de piano. Esse aqui é uma interface baseada naqueles instrumentos musicais que surgiram lá pela década de 70, 80, que chamam os MVCs, que é da galera do hip hop, pra sampliar, né, pra criar samples e fazer batidas e coisas assim. Essa interface foi baseada nesses instrumentos musicais, que tinham a memória interna, tinha um computador interno, na verdade, e você tocava com ele ligado no aparato de som. Esse aqui é um controlador MIDI, baseado nessa interface de pads, que você bate neles, mas isso aqui são como se fosse teclas, então a gente vai ver que funciona como se fosse um teclado normal também. dentro do PD. Além disso, a gente tem os sliders, né, que são esses faders aqui, que a representação, aqui no caso é um slider físico, que tem uma representação gráfica digital, virtual do PD, de sliders, tem os knobs também, que a gente... A gente já viu inclusive a representação virtual deles também no primeiro módulo, desses knobs aqui, tem botões normais, botões de controle, e aqui, notas, como se fossem as teclas de um teclado. Na aba mídia, você tem configurações de áudio e configurações de MIDI. Eu vou abrir aqui as minhas configurações de MIDI, ó. Quando você abre, tem dispositivos de entrada e dispositivos de saída, que a gente pode mandar informação MIDI pra outros controladores. Primeira coisa, você precisa espetar seus dispositivos primeiro no computador e depois abrir o PuriData, porque ele reconhece essas coisas na abertura do programa. Então, se você tirar aqui agora, com o programa rodando e botar de novo, se for o mesmo controlador, às vezes até aceita, mas se você trocar de dispositivo, vai dar problema, você precisa desligar o PD e abrir de novo pra ele funcionar. Mas o que nos interessa, então, é que essas interfaces mais novas, que oferecem conexão USB, elas são reconhecidas automaticamente no PuriData. O PD, desde o início, foi feito pra conversar com dispositivos MIDI. Tanto que todos os sliders e coisas que a gente cria no PD, quando você vê as propriedades deles lá, ele já vai de 0 a 127. A gente já viu isso várias vezes, né? Os controladores todos indo de 0 a 127. Por que de 0 a 127? Porque o protocolo MIDI, a informação que ele passa pra cada um desses nobs, botões, ou a força da nota, ou o nome de cada nota, são todas informações que são traduzidas, digamos assim, numa escala que vai de 0 a 127. Então, justamente por isso que o PD já foi feito direto pra trabalhar com essas interfaces aqui, com essas interfaces MIDI, que são classicamente utilizadas na produção musical. Então, ninguém vai ter problema ao espetar uma interface MIDI aí pra utilizar. Então, vou dar um OK aqui. Bom, dispositivos de saída, vocês viram que tem ali também, você pode configurar pra você mandar a informação MIDI do computador pra um controlador desse, que por sua vez passa pra outro controlador, ou pra um sintetizador, ou pra outra coisa. Ou então, controlar direto aqui também, pela saída MIDI, controlar luzes, sons, vídeos, quaisquer coisas assim, que aceitem no protocolo MIDI, que recebam o protocolo MIDI. Então, aqui pode mandar também, não só receber, como nesse caso aqui. Vamos fazer uma entrada simples de controle MIDI. Ó, só pra facilitar a minha vida, eu vou usar um org áudio aqui, só pra gente ouvir um sonzinho. com isso aqui que eu tô controlando, pra não ter que programar um patch aqui do nada, só pra mostrar essa questão das interfaces. Eu vou usar um que tá pronto. Tem um áudio aqui. Certo, um sonzinho aqui. Bom, só pra que esse conceito de interface física fique claro, a gente já utiliza interfaces físicas, como eu falei no início, que estão aqui disponíveis pra gente. Teclados, trackpads, mouse. Então, eu fazer isso aqui ou vir aqui no meu controlador MIDI e bater e ele tocar, é a mesma coisa. Então, vocês precisam pensar, pesar, que tipo, essa é uma sensibilidade que você vai desenvolver à medida que você vai trabalhando. Em que medida você precisa de uma interface desse tamanho aqui pra fazer uma performance, enfim, ou reproduzir alguma coisa, fazer uma ação que não seja tão complexa e que não demande todos esses botões, etc. Se você pode só chegar aqui e dar play com o mouse, por que diabos você vai querer e precisar de uma interface MIDI gigantesca pra fazer isso? Você não precisa. Você pode chegar com o mouse e apertar. Então, a gente precisa dosar as coisas de acordo com a necessidade. Agora, se você pretende trabalhar com produção musical, quer produzir batida, quer que isso aqui vire um vídeo mixer, aí tudo bem, você investe R$ 1.500 no controlador MIDI como esse e aí espeta ele e vai trabalhar com ele. Mas você não depende disso. A gente não depende de coisas caras pra trabalhar como as interfaces MIDI. Por isso que eu trouxe aqui o nosso teclado de R$ 15, e esses joysticks aqui também, que é R$ 15, R$ 20, pra gente ver como eles, em grande parte dos casos, na grande maioria das vezes que a gente vai trabalhar, eles já dão conta do que a gente precisa. Ou então você pode comprar um controlador MIDI mais barato, como um nano control desses aqui, da Korg, que é uma das versões mais simples. Existem milhares de tipos de controladores MIDI diferentes, de preços diferentes, então você precisa adequar a sua demanda de trabalho com aquilo que você quer fazer, com a necessidade real que você tem. Certo? Mas vamos lá. Tô com o meu controlador MIDI ligado, então eu vou usar um objeto que chama, acho que o Cristiano já mostrou isso na parte de áudio lá, como a gente tava vendo, que chama Note In. Note In é uma entrada pra notas MIDI, e tem um irmão dele que eu já vou botar aqui, o irmão do Note In é o CTL In. CTL porque é de controle, CTL, né, de controle. Vou colocar caixas de número aqui embaixo, nas saídas do Note In, nas saídas do CTL In. Isso aqui já me diz que eu posso apertar nesse botão, posso mexer esse favor, e posso torcer esse outro negócio aqui. Então eu já tenho três gestos que estão delimitados. Quando a gente tá criando as nossas próprias interfaces, como eu dei o exemplo aqui do chip de teclado na porta, você cria o tipo de expressão corporal, de movimento ou de interação que você quer. Então você tem um leque de possibilidades autísticas, sobretudo para o pessoal que não tá pensando exatamente em trabalhar com música ou controle de vídeo, principalmente para quem dança, para performers, para pessoas de teatro que querem interagir com a cena. Várias coisas que você pode, então, a gente expande a possibilidade criativa da interação com os programas, utilizando esses racks de USB, ou então o Arduino, que nos permite usar sensores, uma série de coisas para controlar aspectos da computação. Fazer esses dois objetos aí, o note-in e o CTL-in. Note-in, vocês veem, cada tecla do meu teclado, entre aspas, que eu aperto aqui, tem um código diferente. A primeira aqui é de 48, 49, 50, 51. E tem um valor, o segundo valor, que vai de 0 a 127, 42, 28, 51, que é a força, que a gente chama de velocity, que é a velocidade que você bate na tecla. Então, se você bate nela fraquinho, tem uma velocity, um pouco mais forte tem outra, e bem forte tem o valor de 0,37. E a terceira informação que sai aqui é o canal MIDI. Porque MIDI trabalha dividindo a informação também em canais. Esse meu controlador aqui tem 32 canais de conexão MIDI. Então, você pode dividir as coisas, trabalhar justamente quando você tem vários controladores ligados, você pode segmentar cada um comunicando com o programa ou via um canal e tal. Aí é um assunto que a gente não precisa prestar tanta atenção agora. E essa outra estrutura que está aqui do lado, ela recebe todos os controles. Então, todos os faders, knobis, ou botões que você tenha, vão ser enviados para essa estrutura aí, para esse objeto chamado CTL-in. Eles podem ser criados de outras maneiras, com argumentos e tal, mas eu não vou dar muito detalhe sobre isso, porque vocês podem pedir a ajuda aqui dos objetos, e ele te fala tudo o que está saindo daqui, como é que você pode criar o CTL-in com argumentos, por exemplo, esse argumento só vai pegar o controlador 64, então você já consegue filtrar. O do CTL-in, eu vou mostrar aqui, deixa eu pegar. O CTL-in, esse aqui é o controlador 3, esse aqui é o controlador 9, e esse aqui 14. Então, se eu botar um CTL-in 3, CTL-in 9, vocês já veem que ele sai só com duas saídas, agora ele é criado só com duas saídas aqui, justamente porque você já deu como argumento para ele qual é o controlador que você está filtrando. Então, aqui nesse CTL-in 3, qualquer outro que eu mexa vai sair lá em cima onde não tem argumento. Agora, nesse aqui que eu criei o CTL-in 3, ele só recebe o valor do controle 3. Então, já é uma maneira de você mapear, dar um assign para cada controlador específico que está fazendo aquilo que você quer. Eu vou pegar essa estrutura aqui, inclusive, o CTL-in 3 aqui. Vamos fazer o quê? Se eu estou recebendo aqui de 0 a 127, e o padrão de controle que eu estou usando no resto da minha programação é outro, por exemplo, o padrão de controle de todos esses sliders, de todos os controles que existem nessa abstração aqui do Organic Audio, vão de 0 a 1. A gente tem essa... essa praxe, essa metodologia de trabalhar sempre com controles que vão de 0 a 1 porque fica mais fácil de você escalar depois, adaptar os controles uns aos outros. Por exemplo, nesse caso de que está indo o nosso min de 0 a 127, eu divido esse controle, esse valor de controle por 127. Dessa forma, o meu controlador agora vai de 0 a 1. Ok? Operação matemática simples, só pra dividir pra mudar a escala desse meu controlador que está indo do 0 a 127. Com isso aqui, eu posso vir aqui e botar volume, por exemplo, dólar 1. Dólar 1, só pra relembrar, variável, né, que é criada nessa mensagem pra ser substituída por esse valor aqui de cima. Então, agora que eu tenho volume dólar 1, e volume é uma mensagem que esse cara aqui que o Organic Audio entende, se eu dou um play aqui, eu posso controlar o volume já fisicamente aqui de fora. Então, a coisa vai ficando um pouco mais divertida porque a gente não precisa mais mexer tanto no mouse e no teclado. Então, quando a gente consegue sair disso aqui pra ficar só aqui na hora da performance, às vezes é interessante. a gente até já falou isso no módulo passado também, essa opção de você trabalhar controlando direto o computador e que estética tem isso, né, do operador de controle de computador em relação à estética que tem o cara em cena tocando um outro dispositivo, um dispositivo lead ou um outro tipo de interface. São opções também estética, política, poética que cada um tem que fazer na hora de desenvolver seus trabalhos. Certo, então com essa estrutura aqui básica a gente já viu como receber um controle mid e controlar um aspecto aqui do nosso programa. Poderia ser qualquer coisa, né, galera? Poderia ser no controlador de vídeo, lá no org vídeo. Vamos botar as duas coisas pra vocês pra ficar claro que isso é capaz de controlar qualquer coisa. Já aqui no PuriData tudo são dados puros, como a gente já falou diversas vezes. Todos os números aqui dentro são meramente números, então você pode usar eles pra controlar quaisquer coisas que sejam. por exemplo, vídeos também. E aí lembra, né, que a gente pode ligar os controles do org out, um org vídeo em cascata, digamos assim. Então quando eu dou play aqui, ele dá play lá também. E se eu mexo na transparência? Lembre, eu tô controlando o volume desse cara aqui, mas aqui embaixo, como ele dialoga com o org vídeo, o volume desse aqui, controla a transparência do vídeo. Então agora eu já tenho o controle físico das duas coisas, do volume do áudio simultâneo, né, com a transparência daquele vídeo lá. eu posso pegar outro controle desses aqui, e... nove mesmo. botar aqui, sei lá, ganho. Só o ganho do azul. agora tem um controle de ganho do canal azul aqui no meu vídeo. Então eu tiro todo o azul, eu fico só com o vermelho e com o... verde. O verde. Ou então, adiciono de novo o meu azul. Não gostei. Prefiro com o ganho, controlar o ganho geral. Eu entendi como o que ele assomou aí, para esse... bem desse específico. Aí, o ganho geral. Tá. Mas aí, no fim das contas, fica que nem transparência, né? Só um pouquinho aí, já respondo a sua pergunta. Só que você tem que colocar a primeira informação que você quer acessar? Só um segundinho, só um segundinho. Ó, reparem que eu vou fazer aqui, ó, em vez de mandar o controlador de 0 a 1, eu vou... Como eu sei agora, justamente... Pronto, para. Como eu sei que dividindo isso aqui para o 0... O que está indo de 0 a 127, dividindo para o 127, vai de 0 a 1. Então, por isso que é fácil você trabalhar de 0 a 1, porque aí você multiplica por 3, por exemplo, então aquele controlador que está indo de 0 a 1, agora vai de 0 a 3. Então, fica fácil você criar uma... modificar as escalas dos controles dessa maneira. Agora eu tenho 0 do ganho, ou então eu vou até o ganho 3, que é um super ganho. Então, 0... Modifiquei a escala, né? Em vez de estar indo de 0 a 1, o controle do ganho está indo de 0 a 3. Além disso, o volume segue funcionando. Tá? Pronto. Esse org vídeo aqui, essa mensagem está sendo endereçada para esse org vídeo aqui. As mensagens que ele recebe, se você abrir aqui e vir em pd controles, você vai ver que ele recebe todas essas mensagens aqui, e está aqui elas. Ganho é uma mensagem e mexe no ganho geral. Ganho R mexe só no canal do vermelho, ganho G no canal do verde e ganho B no canal do azul. Por isso que eu estava usando ganho B. Poderia ser outra coisa aqui. Satura... Satura Cal. Ó, Satura Cal. Agora eu vou do 0, né? Que é sem saturação. Ah! Ó, o áudio peinando para reproduzir, sofrendo para reproduzir. Porque eu estou executando um arquivo de áudio, um arquivo de vídeo sincronicamente, e além disso, aplicando efeitos, transformações na matriz de pixels do vídeo. Isso é um processamento, como a gente já falou no áudio de vídeo, bem pesado. Então você já vê que o áudio dá uma sofrida. Mas de toda forma vai funcionar. Eu ganho a saturação 0, vou aumentando a saturação até ficar bem colorido, bem saturado, que é 3, né? Saturação 3. A maneira de não ter esse clique, esse problema aí no áudio, você conseguir trabalhar com áudio e vídeo separado, é separar as instâncias do PD, a gente já se referiu isso nos outros módulos também, você abre dois puridatas em núcleos de processamento separados do seu computador. Na verdade, computadores que tenham esses dual-core, quad-core, esses computadores mais novos, que tem mais de um núcleo de processamento, você consegue abrir uma instância de PD em cada um deles e fazer essas instâncias conversarem entre si por rede, né? Pela rede local do próprio computador, com NetSend e NetReceive. Aqui, assim como eu estou recebendo só um desses, que é o saturação, posso criar vários desses aqui, cada um para um controle MIDI diferente, no caso. Então, galera, eu não vou me aprofundar, como eu falei para vocês, na abordagem do MIDI, porque MIDI é uma coisa que já vem pronta quase no PD, né? Tipo, se você botar um slider aqui, vou organizar aqui só nas coisas. Bom, vou organizar meio na TOR, assim, e depois eu dou uma melhorada nisso aqui. Mas se eu pegar aqui, vou colocar só um slider aqui, vertical, colocar um CTL em, vamos ver, isso aqui, 20. Então, vou botar uma caixa de número aqui embaixo, só para ver o resultado que está chegando no CTL. Vou ligar aqui. Então, você vê que o CTL manda um controle que vai de 0 a 127, e o slider já vai imediatamente, já está padronizado para a MIDI. Então, por essa razão, a gente, é isso, MIDI, uma vez que você vai lá em MIDI, aqui, agora dá para ver aqui, MIDI, configurações de MIDI, seta, escolhe aqui seu controlador, ele já está, de certa forma, mapeado, ele já recebe facilmente com essa instrução ali, CTL in, e o nome do controle, você já tem o resultado dele ali, e usa, e o NoteIn também te dá todas as informações aqui, e você trata essas informações aqui, empacota, desempacota, ou roteia para onde você quiser, de um modo muito fácil. Então, a gente não vai dar muita atenção aqui, porque o nosso objetivo hoje é percorrer um pouco essas outras interfaces físicas aqui, para dar uma olhada como é que elas chegam à informação delas dentro dos nossos programas. Vou criar um novo aqui, galera, só para mostrar para vocês, então, rapidinho também. Pera aí. Outro exemplo. Outro exemplo. Eu criei três dele aqui, só no caso para ser um player, três players de áudio, para três arquivos de áudio diferentes, só para fazer um exemplo aqui rápido, com o NoteIn, que é justamente a entrada de notas, vou colocar aqui embaixo de novo. Na verdade, esse terceiro aqui, a gente nem precisa muito, porque como eu só estou usando um, e só vou usar o mesmo canal mid, essa informação aqui, que é o canal, eu não preciso tanto dela. Então, agora aqui, eu tenho acesso às notas. O que eu vou fazer? A maneira mais simples de pegar as notas é usar o Select, que é o mesmo que a gente usa para o teclado, para uma série de maneiras de interação. Aí eu posso pegar, essa aqui é a tecla 36, controle 36, 37, 38. Vou botar. 36, 37 e 38. O que o Select faz? Ele compara o que está chegando ali, o argumento, o número que está chegando aqui em cima, com os argumentos do Select, e manda um bang respectivo, aqui embaixo, para cada um dos argumentos que chegam. Com esse bang, então, eu posso disparar os sons que eu acabei de abrir. O que está acontecendo aí? Cada vez que eu aperto e largo o meu botão, ele está tocando duas vezes cada um dos arquivos de áudio. Ele está fazendo isso aqui, só que muito rápido. Na verdade, se eu apertar e depois esperar um pouquinho para largar, porque ele está pegando as duas mensagens, que é Note On e Note Off. São dois padrões. Se você ver aqui, quando eu dou um Note On, ele aparece o nome do controle, a nota, o nome da nota, a velocidade que eu apertei fica marcada, e quando eu largo, ele manda outra mensagem, que é a nota e a velocidade zero. Essa nota, a velocidade zero, que a gente chama de Note Off. Isso, para algumas coisas, para controlar, por exemplo, sintetizadores, você quer essa estrutura, porque você precisa justamente fan, fan. Você precisa ligar e desligar. no caso de disparar um evento, como eu estou fazendo aqui, disparar um arquivo de áudio, eu só preciso de um trigger, de um gatilho que dispara uma vez só. O Note On, o Note In, dá essa mensagem dupla, o Note On e o Note Off. Então, eu preciso usar um outro objeto, que é para isso que eu criei esse patch aqui, que é o Strip Note. O Strip Note é um objeto importante, justamente porque é um objeto que serve para cortar fora, eliminar o Note Off. Então, ele corta essa segunda informação que vem. Ele só deixa passar as mensagens Note On. Então, o que eu faço? Eu ligo aqui, na esquerda e na direita, da mesma maneira aqui. E aí sim, deixa eu botar aqui embaixo os números aqui, só para fazer. Ligo aqui, ligo aqui. Então, agora, reparem, lá em cima, quando eu largo, o 127 volta para zero, mas ali embaixo só chega os Note On. Então, agora, eu não tenho mais essa duplicação de mensagens, digamos assim, aqui embaixo. Lá em cima, sim, aqui embaixo, depois do Strip Note, não. São duas listas que ele está mandando aqui. Uma lista tem a nota e o nome da nota e a velocidade de apertar, e quando você larga, ele manda outra lista, que é o nome da nota e zero. Então, o que o objeto Strip Note faz é não deixar essa segunda mensagem passar, que é o nome da nota e a velocidade zero. ele corta fora essa mensagem e deixa passar só o ataque, só quando você manda. Então, agora sim, agora a gente tem um sampler aqui original mesmo. Certo? E aí, já está mais responsivo. Bom, só para isso aqui ficar um pouquinho mais bonito, eu vou pegar essa mensagem da velocidade que eu estou usando, então, para controlar o aspecto também do meu player aqui. Pode ser o seguinte, eu posso cortar uma mensagem no volume, não vou fazer com todos aqui só para economizar tempo? Oh, perdão. eu preciso dividir para o 127. Estou fazendo de uma maneira tosca aqui, estou ligando mesmo o controle de volume para todos, porque eu vou tocar uma nota só por vez. Agora, se eu toco fraquinho, que é uma velocidade baixa, fica baixinho. Se eu aumento a força, então, isso dá dinâmica para o gesto musical. Antes, estava tudo no mesmo volume, então, fica muito duro o som. Agora, já fica mais natural, digamos assim, mais orgânico um pouco o som. certo? Pronto. Só para vocês verem eu utilizando a mensagem da velocidade como controle. Então, a velocidade, que é uma mensagem que vai de 0,727, você pode transformar também em controle para algum aspecto, para algum efeito, para volume, como eu estou fazendo aí, para amplitude do som ou para outras coisas. Então, vou salvar isso aqui com o MIDI 2. MIDI 2. Fechei. Esse aqui. Deixa eu pensar, esse aqui eu vou reciclar para usar outras coisas aqui nele. Vou tirar esse aqui tudo. Esse aqui, já está a mesma história. Eu preciso espetar ele no computador e depois abrir o PD, senão ele não vai ser reconhecido. Uma vez que eu fiz isso, porque ele já está aqui, opcionando, como é que eu reconheço essas coisas aqui? Esses joysticks é interessante também como controle, porque tem vários tipos de controladores USB, HIDs, como a gente chama, de dispositivos de interface humana. Existem esses aqui, que são os joysticks mais convencionais, assim, que vendem hoje em dia. Tem aqueles outros joysticks tipo mancha, assim, né? Tipo, né? Controladores daqueles que têm uma abordagem meio antiga, assim. Parece os Atari, os antigos, os Master System e tal. Os DynaVision, que tinha antes também com os controles assim. Tem aqueles volantes de carro com pedal, inclusive com pedais de aceleração, não sei o que, não sei o que. Você pode usar da mesma maneira que isso aqui. Tem aqueles tapetes que a galera usa para dançar, aqueles joguinhos que você tem que apertar no lugar certo no tapete. Mas beleza, como é que a gente encontra, então, as informações disso aqui para usar nos nossos programas? Através de um objeto que chama HID. Esse objeto, HID, significa Human Interface Devices, Dispositivos de Interface Humana. Isso significa todos esses dispositivos USB que você conseguir encontrar e ir para vender, todos eles podem ser usados nessa abordagem aqui. No Windows, galera, não tem esse objeto HID. HID é um objeto do PD Extended, dessa biblioteca PD Extended, e o HID especificamente é para Mac e para Linux. Mas tem um irmão do HID, para Windows, que só existe porque o Windows conversa com os dispositivos de maneira diferente, o sistema Windows tem uma maneira diferente de dialogar com os hardwares que estão espetados por porta serial nele. O Linux e o Mac conversam da mesma maneira com esses dispositivos porque eles são baseados no mesmo sistema operacional que é o Unix. Então, esse sistema tem uma maneira de se relacionar com essas coisas e o sistema do Windows tem outra maneira. Para cumprir essa mesma tarefa do HID no Windows, existe um objeto chamado HID-in. Assim, ele não me deixou criar aqui porque não existe para o Mac, mas no Windows se você criar no PDX-Tended esse objeto HID-in, ele vai te dar um objeto semelhante, igual na verdade, ao HID, só que para Windows. Certo? Vou deixar ele aqui por enquanto, mas isso é só para Windows. Se eu pegar aqui, abrir o HID e vir na ajuda dele, a gente vai ver como é que esse cara aqui funciona. Na verdade, a gente, em geral, trabalha a partir desse patch que já vem pronto aqui no Help do HID, porque esse patch já tem todas as funcionalidades, digamos assim, montadas aí do HID. A gente só faz rotear esses controles. Então, o HID está aqui no meio, vocês veem que ele tem uma mensagem que diz open em um número para você justamente saber qual controlador, se você tiver com vários desses ligados, quais, para escolher qual especificamente você está usando. Então, primeira coisa, vou chamar aqui a janela do terminal do PD. Então, vocês veem aqui nessa janela que tem outras mensagens, tem refresh, close, print, refresh, ele atualiza a lista de dispositivos que estão disponíveis para o seu sistema. Então, vou dar um refresh aqui, para ele encontrar tudo que está conectado e depois vou dar um print, print device and element lists. Com essa mensagem print, eu consigo imprimir aqui na tela no terminal do PD, quais são os dispositivos que estão acessíveis, que o computador encontrou e que você pode utilizar. Tanto que ele encontra tudo que o computador já tem, por exemplo, o teclado do computador já está aqui. Tem o internal keyboard e trackpad, então ele me dá o controle, esse aqui separadamente, o trackpad separadamente, o sensor infravermelho da Apple que tem nesse controle, nesse computador, provavelmente aqui é o trackpad, tem dois, então um é o keyboard, o outro deve ser o trackpad, e tem as outras, tem as repetições aqui, não sei quais que iriam funcionar de fato. Ah não, esse aqui é o mouse, esse aqui interno, blá 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 blá, é o mouse, é o trackpad mouse. Aqui ó, Microtech, USB, joystick, blá 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 blá, então eu sei que esse joystick aqui ó, é o device 4, então dessa maneira você identifica qual é o número de identidade desse dispositivo aqui, ou de qualquer outro dispositivo que tivesse. Eu tenho aqui o meu mouse wireless, e tem um, enfim, tem várias entradas aqui como sendo do trackpad e do computador, teria que ver qual que está associada a cada um deles especificamente. Mas não interessa, o que interessa é que eu quero abrir o dispositivo 4, 4, ele já manda lá, Open Device 4, aqui ó. Então, se eu estou com o 4 ligado e aperto aqui ó, para ele começar a ler a informação, eu já tenho acesso a cada um, aqui embaixo ele roteia os botões, por exemplo, estão todos aqui ó, os botões desse joystick, então se eu aperto o X vai ser aqui, 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 os de trás, isso aqui, isso aqui, então, a gente tem oito, nove, dez, dez botões disponíveis, é, dez. Deixa eu ver se consigo apertar tudo nesse tempo. Não, não vou conseguir. Enfim, temos nove, dez controladores independentes, dez botões independentes que a gente pode usar. Então, aquele mesmo sampler que eu fiz ali, por exemplo, lembrem, você não precisa gastar mil e quinhentos num teclado midi se você não precisa disso, né? Você pode pegar um controlador de quinze reais e fazer o seu sampler de bateria aqui, ou o seu controlador de vídeo aqui, com isso aqui. Tu, tu, pá, tu, 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 pá, ficar aqui tocando, né? Que nem videogame. Então, beleza. Se eu já estou recebendo esses botões todos aqui separadamente com quando eu toco e quando eu solto, então já está tudo, na verdade, mapeado. Só o que eu faço é pegar esse patch aqui, então, tirar tudo que eu não preciso aqui, esse monte de texto que está aqui, não sei o que, na hora de usar mesmo, eu dou uma limpada nesse patch com tudo que eu não preciso, aí copio o resto, dou um control C aqui mesmo e grudo lá no patch que eu quiser, né? Então, vou dar um control C aqui em tudo mesmo, fechar, vou deletar isso aqui, vou criar um pd, espaço hd, índice, sei lá, isso só para mostrar para vocês que a gente, né, copia e cola código o tempo inteiro no pd, para não ter que fazer isso tudo de novo. Claro, que ficou meio tosco porque eu estou com a fonte maior, aí ele deu uma embolada em tudo aí, mas vai funcionar da mesma forma. Só quero mostrar para vocês isso aqui, então, dou o open 4, ligo, aí está aqui, está chegando, ah, sim, e esses controladores analógicos aqui, ó, são recebidos aqui embaixo, nessa área aqui, ó. Se eu tiver com analógico, com esse botão analog, aqui do meio do controlador desligado, do meio do joystick desligado, esses botões aqui funcionam como se fossem só botões estáticos mesmo, que só vão de 0, 127, ou 255. Eles não ficam variando, digamos assim, gradualmente. se você ligar o analógico, aí sim, aí eles têm uma variação que vai delicadamente entre o 0 e o 128, na verdade vai de 0 na esquerda, por exemplo, total, até o meio é 128 e para a direita 255. Mesma coisa no eixo Y, de 0 em cima, vai baixando, vai se aproximando do 128 e para baixo ele vai até 255. Então aqui agora você tem esse controle aqui analógico funcionando também. O que você faz com isso? Mapeia isso aí para virar de 0 a 1, por exemplo, através de divisão de vídeo por 255 e aí usa isso aqui para controlar ganho, cor, sei lá, efeito de vídeo, efeito de áudio, com esses analógicos aqui. Tem dois, né? Tem o da esquerda que está lá, eixo XY, e o da direita que está aqui, eixo XY. E aí, e o da direita certo? Uma vez que isso aqui está dentro do meu patch aqui, que eu copiei e botei ele dentro do patch, posso pegar essa parte de baixo aqui dos botões, por exemplo, e usar os nossos amigos lá, send, send botão 1, send botão 2, oh meu Deus, send botão 3, send botão 3, 4, tá? Só para usar 4 botões aqui, ó, por que eu estou fazendo isso? Para vocês perceberem, vocês não precisam mexer em nada dessa tralha toda aqui, você só precisa fazer essa rota, uma vez que está funcionando, você escolheu o device e ligou o verdinho ali para ele começar a ler o dispositivo, você cria esses send aqui, ó, com os controles que você quer, você já identificou que esses 4 aqui são os botões que você quer usar, então você bota um send com um nome específico para cada um deles, pode fechar aqui, isso aqui está tudo aqui dentro, lembrem, está encapsulado aqui dentro, aí aqui fora eu boto o receive, opa, vou colar aqui, vou mudar para receive, botão 1, e assim por diante, e assim por diante. esses toggles aqui, esses botões estão mandando mensagens que são 0 ou 1, por isso que eu botei até toggle aqui e não coloquei bang, se eu quiser que isso se transforme em bang para dar um play, por exemplo, eu boto um select, 1, por exemplo, se eu quero que o bang aconteça quando eu aperto no botão, se eu quiser que largue, vai ser select 0, quando eu largo, que aí chega a mensagem 0, ele encontra e transforma num bang, então aqui, eu transformo esse toggle aqui num bang, e coloco esse bang para reproduzir o áudio aqui, e, por sua vez, reproduz o vídeo também, olha, lembra, né, está pesado o processamento, vou tirar o vídeo daqui para ficar mais responsivo agora, agora sim, e aí você consegue interagir musicalmente, sem atraso e tal, fazer de novo aquele sunterzinho que a gente fez antes, que a gente fez antes, claro, está o loop, estava com o loop ligado aqui, aí eu dou o start, e ele vai para o loop, agora sim, claro, é meio ruim de usar isso aqui para fazer uma bateria, Enfim, funciona, né, bom, o principal mesmo que eu queria mostrar para vocês, eu já mostrei, que são controladores MIT e HID, que são todas essas outras coisas, por que é o principal? Porque isso aqui, também, eu pego os dados desse teclado aqui da mesma maneira, com o HID também, ele me dá todos os botões separados para esse controlador aqui, então é o mesmo, é o mesmo tipo de filtro que a gente cria para teclados também, para mouse, para outras coisas, só para deixar isso aqui um pouquinho mais divertido, dá um Dell right aqui, eu estou criando aqui galera, um delay feedback, que a gente já viu algumas vezes, fazer bem simples mesmo, essa estrutura, o Dell right e o VD, que é a mesma coisa que o Dell, é outro, um objeto semelhante ao Dell read, deixa eu criar com o Dell read mesmo para não ficar tão confuso, tá, aí, ele cria o delay, é uma repetição do gesto sonoro, então se eu dou uma vez o clique, meio segundo depois ele repete, porque eu estou usando o argumento aqui do Dell read para meio segundo, posso diminuir isso aqui e deixar mais rápido, certo, vou criar uma menor aí para ver, aí, 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 vou pegar o analógico desse cara aqui, da onde deletar essa tralha toda aqui do meio, que eu não estou usando, tudo que você não está usando você pode deletar para dar uma limpada aqui, então eu quero esse controle aqui que vai de 0 a 255, acende CTL, então recebe CTL para receber ele, e vou dividir por, quanto é que era? para controlar esse slider aqui do feedback, então repara, quando o controlador está em estado solto, ele está ali no meio, se eu jogo ele para a esquerda, ele vai lá para o 0, se eu largo ele vai para o meio, se eu venho para a direita, ele vai lá para o extremo da direita, tem um pouquinho de feedback, se eu aumentar, então agora eu tenho o controle do feedback aqui ao mesmo tempo que eu estou tocando, sem feedback, para a esquerda, com o meio feedback, ou com o feedback inteiro, o que significa que vai virar um loop eterno, a não ser que eu largue o feedback um pouquinho aqui, aí, aí, ele leva um tempo para sumir, mas some, isso é legal, porque eu já estou tocando aqui, e tem como dar uma congelada no som, ou sem feedback também, então, deixa eu ligar só esse cara aqui, que é o teclado USB normal, que eu estou usando justamente o HID para rotear os controles dele, ó, fechei o PD justamente por isso, porque eu estou conectando um negócio novo aqui, então, isso aqui é um step-second, esse detalhe enorme, que não dá nem para ver tudo, a pegar aqui na janela, tem aquele cursor, que eu mostrei para vocês, as coisas que tem na, tem umas linhas aqui, para ser nosso step-sequencer, cada uma das linhas, cada uma das notas do sequenciador, nota 1, nota 2, nota 3, uma velocidade inicial aqui, da velocity, que vai de 0, para ser 127, tá, e aqui tem umas outras coisas, só uma segunda, eu estou abrindo umas coisas aqui, para poder mostrar funcionando, aqui, fazer na fronte mesmo, Vamos lá. Então, agora o meu controlador que eu quero usar aqui está no número interno USB Keyboard. Aqui, ó, mesma coisa. 4. 4 ou 5, na verdade. Tem 2. Eu tenho que identificar qual deles 2 é aqui. Mas acho que é 4. Vamos ver. Vou botar o 4. E aí, tá. É esse mesmo. Reparem. Então, agora esse cara aqui, ó, eu uso pra controlar a edição da sequência, desse meu sequenciador aí. Eu consigo navegar nas linhas aqui, ó, qual das linhas que eu tô editando. Por exemplo, eu vou editar essa primeira linha aqui, o primeiro instrumento. Aí eu venho aqui, ó, e tenho acesso a cada um dos pontos. Posso marcar aqui nessa visualização aqui. Aqui eu tenho algumas edições que eu posso randomizar a sequência. Posso apagar, posso marcar tudo. Então, eu consigo, então, como eu falei pra vocês, editar cada um dos steps aqui. Eu consigo deslocar a sequência de um lado e do outro. Legal, né? Eu consigo copiar a sequência e colar. Não lembro como é que eu acho que é. Acho que é. Se... Aí, ó. Consigo dar um control C, control V nas sequências também. Quero pegar essa sequência aqui, copiar ela, colar aqui embaixo. Então, você edita na mão. Além disso, você consegue reproduzir, parar a reprodução, voltar pro início, mudar o módulo da reprodução. Então, todos os controles que eu tenho graficamente, agora não tá dando pra ouvir, mas vocês veem um cursor lá se movimentando, né? Como se estivesse reproduzindo. Eu posso mudar o módulo pra ficar só nos dois primeiros, os quatro primeiros, os oito, os dezesseis primeiros, ou nos sessenta e quatro todos. Então, tá tudo isso mapeado pra esse controlador. Além disso, o legal desse cenário aqui é que eu consigo salvar cada um desses slots aqui, ó. Servem pra salvar um preset inteiro desses aí que eu tô trabalhando. Por exemplo, eu criei essa sequência aí, tô usando essa sequência. Eu salvei aqui no preset 1. Aí, vou pro preset 2, vou mudar essa sequência toda aqui. Deixa eu apagar tudo primeiro. Aí, essa aqui vai ser só isso aqui, isso aqui, por exemplo. Então, no preset 2 eu salvo esse outro. Então, quando eu volto pro preset 1, eu tenho toda a sequência mapeada. Eu vou pro preset 2. Um, dois. Tenho oito memórias pra um mapa inteiro dessa sequência que tá sendo organizada aí. Tem algum bug aí da comunicação do sequenciador com os org-áudios que eu preciso resolver, que eu ainda não sei o que é. Deve ser uma besteira que eu não tô conseguindo visualizar agora. Mas era só pra vocês verem, então, como é que um controlador de 15 reais pode virar um sequenciador altamente complexo como esse pra performance ao vivo. Porque esse sequenciador, eu pensei ele pra funcionar, pra você compor sequências ao vivo. Justamente pra isso que servem essas memórias de esquemas, de sequência e tal. Pra você ter uma série de gestos, de sequências, de controles que estão aqui todos disponíveis pra você. Pra você ter uma série de gestos. Pra você ter uma série de gestos.